Opa galerinha linda, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, para de ir velho, não vou conseguir velho Mas enfim velho, foda-se, eu não vou cortar isso aqui não, hoje eu tô aqui com o Flash, fala aí Flash Salve bonecos e bonecas, eu mesmo cara, resenha de vivo aqui em mais um vídeo do Canin cara, bora lá velho E hoje a gente vai jogar mano, um x1 de agarrão velho Ah mano, eu já vou pegar o meu já aqui, na moral, eu quero pegar primeiro, ah isso aqui mesmo, sem verdade Que? Bora Eu vou de pen então velho, eu gosto do agarrão do pen Ah, desgraçado, esse agarrão é muito roubado velho Qual mapinha, qual que você mais gosta aí? Ah, o mais bonito velho Não, vai, eu vou te guiar, calma, desce Desce, é esse aí, não é esse aí não Esse aqui, bagulho tudo escuro, não é maluco Então mano, já estamos aqui dentro do jogo velho Ah não, você está aqui Vai, vai lá Enfim velho, não vale dar jutsu, não vale dar nada Não, não, é só agarrão Só isso aqui ó Ai Ah, peguei Ah, largou pra cacete aqui Ah velho Meu Deus velho, isso aqui vai ser incrível velho Na moral Ah não, toma Ah não, que isso velho Nossa, está dois áudios velho, a gente vai acabar só amanhã aqui Meu Deus do céu Ai Que grito mesmo Ai, estou fazendo isso aqui Ai, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah velho, na moral Tá, tá bom Tá, tá bom Engolindo aqui velho, o cara me cuspiu Eu quero te dar verro Ué Caralho Ué Caralho Eu rindo na cara do p... Ah velho, se fodei velho, na moral Xodeio, cara Peraí O cara fica me engolindo velho Pega de novo Não Olha de novo aqui a nossa cara Nossa, meu controle Tá vibrando Ah, vai se fodei velho Pela coisa que fiz Pela coisa que fiz Ah, mas citou esse pain aí Imoral velho Na moral, cara É impossível Mano, tá dois rounds aqui Vou botar uma condição Tá dois rounds Mas a gente só vai só um aqui Depois troca de personagem Ninguém merece Ah não O cara não deixou O cara não deixou Explica meu vídeo, cara Que nem isso Peraí Ó Ai Nossa Ataria Ai Ah, mentira Ah, vai tomar Ô, Manu Eu reduzo os danos também Do agão, cara Ai Ué Nossa Peguei Ah, mas para Eu pulei, velho Ô, o pain Você é louco Peguei 3 metros de altura Não dá, velho Peguei de novo Ó, você é louco Tá bugado aqui Meu jogo Calma Tá tudo bem Peguei Peguei Ah, vai se Te poder Mas na moral Ô, o pain é mó bom, velho De agarrão Ah, vai tomar no cu Que você pede Ah, velho Vou jogar sério agora Beleza, ô Menos Vai Joga zé Ai Ah, não Agora tu vai conhecer O verdadeiro Peraí Nossa, eu tô com muita vida aqui Peraí Ó, toma aí Ah, o Mario tá com delay O PSG vai ser maldade, velho Mas tá, eu juro por Deus Tá muito absurdo Não tem problema, cara Tá, bora Eu não tenho desculpa aqui não, velho Sempre fica escurinha Toma 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 Ai, ai Calma Ah, mano Para, velho Não é possível Guerra infinita de agarrão 9 segundos Ai, deu ruim 9 segundos, pega Boa Ah, vai tomar no cu É o jogo lixo do caralho É o jogo quebrado Pô, esse pain moral, velho Na moral Ele é muito bom de agarrão, velho Se liga Ai, pegou ele Não Espero que isso aí, cara Não vale isso aí, não, velho Fudei, velho Eu não tô, velho Jogo lixo, velho Na moral Tá, foi o primeiro round aqui, velho E aí Ah, acabou Acabou Acabou, acabou, velho Não para Tá, vamos trocar de personagem aqui Contra o pain Não deu pro flash, né, velho E é isso aí, mano É isso aí, velho Para com isso aí, cara Peraí, peraí Eu queria Eu ia te dar um desse aqui, ó É da puta, cara É da puta, né, mano Bora, bora, bora Se fuder, velho Beleza Bora aqui pra segunda partida Mano, de novo Um round acaba, beleza Mamim pulando Marana Descobel Tá seguindo Eu tenho peidão Nossa, deu uma fina A dor na monstra Peraí Opa Ah, vai tomar no cu, velho Ah, se fuder também Nossa, olha isso O Hashanah é bravo O Sazor é horrível Na real Que? Eu pensei Eu pensei que foi o Gui de Agarro, velho Na moral Mano, eu substituí, cara Vai se fuder, velho Na moral É muito rápido Vamos escapar Olha os caminhos, cara Ó Que? Que? De novo, mano Ah, não Peraí, tá bugado aqui Peraí, o contor tá Contor tá estragado aqui, mano Peraí, deixa eu arrumar aqui Ah, não Beleza Beleza Ai Meu Deus Ah, não, velho Marialet Essa parte tem que ganhar Sem madalha Tem que ganhar uma pelo menos Marialet é roubado, cara Peraí Ah, não Que inferno, velho Pinsa Que uma parra Deixa o coração Ah, deitado Para, velho Como que você pensou nisso, mano Parei no timezinho Ai, sei maldade Ó Ai, dois churikens Ai Ai Toma Ai Meu Deus Que que tá acontecendo aqui Ah, tá batendo aí, pai Seu namorado Dá um, dois churikens Dá dois churikens Tchau Como é que é? Tchau, como assim? Vou fingir ela Volta aqui, vem Ah, mano Meu Deus, cara Ah, mas marionete morreu, velho Vai tomar no cu Não consegui não, velho Essa marionete não deixa eu chegar perto Vai lá Ai, que inferno Pera Ai Meu Deus Pela Pela, cebolinha Para, velho Para Sério Vem cá Vem cá Mano, só pelo agora, velho Vou ter que buscar essa daqui, velho Tem que jogar Ah, essa tem tempo Agora que eu vi, velho Sim, velho Oi Caralho, que foda Deixa eu ver Mano, é substituir, velho Para, para, para Não dá, não dá Meu Deus, velho Que bagulho desportável, velho Peraí, quem teve essa ideia desse vídeo aqui? Quem teve essa porra aí, né? Ai, meu amor Opa Tô ligeirão Ai Ah, é mal fácil pegar o Sasora Ah, não Psicopata Sem coração Mano, que bagulho nojento Olha isso Olha os fiozinhos ali Manipulando baronetes, cara Fio de chocara saindo da mão Paninho, né? Te moro na minha contenção Ah, mano Nossa, você morreu Peraí Final de campeonato aqui agora Não posso perder, não Peraí Boa Para, o meu foi primeiro, velho Meu Deus do céu, cara Maripulando Na moral, major de marionete Meio de marionete Acho que, ó Toma Ah, não, velho Que delay Pô, essa tá acirrada, hein Cê é louco? Tá Cê é louco Não Não Meu Deus Me bateram, filho da puta Ah, não, velho Eu substituí, velho Ah, na moral, velho Pai tá bom demais Peraí Ó Deixa eu entrar na oicnicinho Ah, vai se fuder Ah, cara, que sujo Ah, não, velho É o Betas Ah, manipulou o manipulador Manipulou o marioneteiro Peraí, toma de novo Ah, não Tá Manipulando Pegou o primeiro, né? Peraí Peraí Ah, para Manipulando Marionete Porra, esse bisturinho Jego lixo, irmão Filho da puta Não, não Ah, velho Mano, o seu range é muito grande, velho Ah, vai se fuder Tá jogando de pin até agora, filha Dá dash aí Dá dash aí Pra você ver Olha lá Caralho, vai ver disso Ó Ai Peguei Nossa Mano, para, 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 velho Não aguento mais ver seguros não, velho Na moral Preconceito, cara Que isso Opa Não Opa Chegou Já era Ah, não Ah, tá sem subir, velho Ah, velho Foto só um pouquinho Vou perder isso aqui, rapaziada Meu Deus Que isso Ai Ah, bati Foi mal Deixa eu dar uma caixão aí Deixa eu dar uma caixão aí Léo, tô com Porra, senhor Tô com vida aqui, não Entendeu? Cadê a cooperância? Ah A cooperância é Já tô ligeiro aqui na sua Só fazer isso aqui Aí você substitui Eu faço isso aqui de novo Substitui de novo Aí faz isso aqui de novo Você não substitui Aí eu faço isso aqui Pega, ó Ai Ah, eu fugi, mano Vai se muder, velho É o Manjas aqui, velho Ah, cara Vai se ferrar Tô montando tática de Major aqui, ó Ó Não substitui Aí vem aqui, ó Peguei de novo, ó Ai Vem Sazorinho Não Mano 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 Mano, eu brochei aqui Meu Deus, velho Ele andando na preta Aí, cara Manipulando o Mano Que isso É o Hidges Opa Ah, não, velho Ah, vou perder É o Hidges de pirata, mano Vai tomar na puta Ó Mais dois eu ganhei Opa Ai Só que eu esqueço que o range é curto Peguei Manipulando o Marionete Manipulando o Marionete Peraí Ó Sai, Marionete Manipulando Ai Ai, bugou o Marjou Ah, mano Esse range é muito curto Penso que dá Ah, não Perdi Meu Deus, velho Meu Deus, calma Não Sem bater, sem bater Não Ah, não, velho Caralho Manipulando o Marionete Tô feliz agora No Marão Manipulando o Marionete Cara, velho Acabou, velho Despede Minha Marionete olhando Não dá Ela balançou na cabeça Fica olhando, ó Caralho Que medo, velho Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo aqui, velho Em participação do Flechinho Dá um salve aí, velho É nóis, cara Dá um like aí, pelo amor de Deus, velho A cara da minha Marionete olhando aí, velho Mano, nunca mais vou fazer isso daqui O negócio mais suportável que eu já fiz na minha vida, cara Ó, mas deixa o like aí, pô Vamos tentar pegar 1.500 likes nesse vídeo, mano Nossa Mostrar a força aí da família UTI Peraí que eu não consigo ficar reto aqui A velha A velha A velha Tô tipo ali pulando, cara Então, velho É isso, mano A gente se vê no próximo vídeo aí, né? Olha lá É nóis E é isso, mano Até o próximo vídeo Falou, é nóis Vem cá Ah, tentei quebrar a guarda Mas não tinha ainda Enfim, rapaziada É nóis, mano Tchau Fui